Tá gravando? Pensaram que tinham se livrado da Raimundos TV? Quinto episódio da série. Nesse episódio, nós temos imagens de um show muito legal que rolou em São José do Rio Preto. Tem uma entrevista muito legal que rolou na Rádio Cabões. Tá com o Calangos do Cerrado essa semana. O pessoal resolveu visitar aqui no consultório. E também tem os caras tentando me convencer a fazer umas comprinhas no Paraguai. E no nosso episódio de hoje dos Calangos do Cerrado, você vai acompanhar um pouco da rotina do nosso dentista, Caio. Um alter ego completamente diferente que você não conhecia. esse aspecto certinho da personalidade do nosso batista. Opa! Fala, galera do Raimundos TV. Por favor, pode entrar. Fica à vontade. Pra quem não sabe, eu sou dentista também, trabalho aqui nas horas vagas. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho esse meu dia a dia aí. Vem cá, cola aí. Hoje eu vou fazer uma cirurgia de implante na paciente. A gente vai fazer a extração do dente de um molar inferior. A paciente, ela chegou a fazer o canal do dente e ficou, em tempo, com o dente aberto. Logo, esse dente careou, a gente removeu essa care do dente, só que ficou muito próximo da furca, que é uma região muito nobre, que não pode ser perfurada e nem pode ficar com a espessura muito fina. Ou seja, galera, quando você fizer um canal, restaure, faça um bloco, faça uma coroa, não deixe o dente aberto. Porque em questão de dois, três meses, ele pode carear mais e ainda você pode perder o dente. Muito obrigado pela visita de vocês aqui. E eu vou deixar uma dica. Escovem bem os dentes, passem o fio dental e visite o seu dentista pelo menos uma vez por ano para ele fazer um check-up, que aí você vai ter muito menos problema. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Nesse episódio, nós temos imagens de um show muito legal que rolou em São José do Rio Preto. Palcão, passarela, galera insana, uma roda linda. Vem comigo, vem, vem. Cara, não vai no Paraguai, velho. O caniço não vai no comprimir. Se eu comprar aquilo, eu sou o caniço, velho. É, só vou comprar um projetor, três, quatro, quatro. Ó, o caço. Aí, três jogos, vai, claro. Cadê isso aí? Vai, vai, certo. Cara, pensando naquela trilha sonora de suspense, assim. Catá! Catá! Não adianta, só sabe. Passe em colorado. Passe em colorado. Passe em colorado. Passe em colorado. Capilotou. Quer tocar e entrar mesmo no High Moons? Aí, claro que sim. Passe em colorado pra você aceitar. Não, não, obrigado. Passei muito durante um segundo, assim. Passamos em 2013 compondo e a gente não sabia como é que ia lançar e acabou rolando o dança do Chrome Fun. Então, estamos aí. Estamos aqui hoje, né, falando dele. Sim, sim. Graças a Deus. Então, a gente está muito amadão por isso. Foram 12 anos, na verdade, do penúltimo CD até o atual. É, o Cavu Caval, né, o Cavu Caval. O mais importante pra gente eu acho que é saúde, cara. O sucesso é consequência do trabalho. E a gente está trabalhando pra caramba. Graças a Deus a gente tem sido agraciado em poder renovar o nosso público, virar de público, né. Pai, eu também vou avançar, engatado no seu carro. Pai, eu também vou chegando lá. Agora, vamos. PENCO! 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 PU모� захist feels for! E no fundo do meu coração A todos vocês que estão aqui Agradecer Agradecer demais, velho Todo mundo que vem aqui hoje Tá aí, ó, prescriando rock, sacou? Obrigado, velho Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, velho Vocês estão, irmão, recriando um movimento, velho Que vai, na boa, velho, vai deixar esse Opa, não vou subir aqui Vai deixar esse país mais do caralho, sabeu, velho? Tem que ter espaço pra todo mundo Pro sertanejo, pro funk e pro rock and roll, beleza? E isso aqui é o levante do rock, beleza? Vocês podem ter certeza disso E vai ficar pra história esse festival essa noite, velho Meu mundo velho e preto, o que é esse, velho? O cara pegou assim uma casa e botou em cima da outra Aí ele achou aquilo bacana demais Aí pegou e meteu outra casa em cima igual Aí fundou, ó Aí meteu outra casa em cima Aí meteu outra, e outra, e outra Na hora que ele conseguiu mais Eu falei, irmão, não consigo botar mais uma casa em cima da outra Aí ele botou embaixo É difícil Entendeu? É difícil O cara vai explora no peito, isso não vai parar Quando o fulmão explodir, solta a fumaça no ar Seguindo firme nessa roda até os dentes queimar 10 mal ars os dentes 3 mil e 5 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 mil 18 mil e 12 mil O cara vai ser um contra aquele que dá para trás Seja um contra um contra-de-loss Um contra-de-lamos E por Deus O cara vai ser de kentrik Es consegue man Gunna Dêampedur endestens